Música Primeira vez, numa universidade muito, muito distante, com alunos macabros, a morte veio visitá-los. Só que não, é o Hello Echo. Música Música Estamos aqui diretamente com a Anitta. Dá uma sacudinha no quadril. Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? E você e a Pabllo. Pabllo? Cadê a Pabllo? Pabllo tá vindo. A Pabllo tá vindo, a Pabllo não tá vindo. Quem é a Pabllo não, amore. Quem é você? Eu sou a Eleven. Dança junto. Música 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 Pabllo pra mim, Malévola, qual o seu nome de verdade? Meu nome é Joana. Você é em que período, Joana? Estou no segundo período. E qual é a maldade que você vai fazer hoje? Ih, gente, descubra quem me viu mentiu. Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu. Como é que você se inspirou pra ter essa fantasia maravilhosa? Eu fiz. Você fez? Gente, a Emília é prendada. É isso, né? A gente tem que... Gastou quantos golpinhos? Cem golpinhos. Cem golpinhos pra construir essa coisa maravilhosa. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha pra gente. Música A gente tá aqui com a turminha do Scooby-Doo. Agora, uh, a pergunta que não quer ficar lá. A Daphne e o Fred se pegam. Música Salsicha, explica aqui pra gente, pra galera do TJ. Você que manda no Scooby ou o Scooby que manda em você? Com certeza é o Scooby, gente. Não dá. Eu não sei nada. Sou uma pessoa leiga. Bom, você gosta de comida? Bastante. Que tipo de comida? Não sei, não. Música Na sério, você também não é muito adepto das vestimentas. Não, a gente tá sempre pelado atrás de um macho ou de uma mulher. É, no caso, eu sei que você... O que você prefere? Eu, macho. Dá um recado pros fãs. Eu não sei que recado dá. Eu sei que não saiam do colégio e nem da faculdade. Matéria pro TJ? Tô fora. Pega minha vassoura e vou embora. Minha boca que se pega...